MÚSICA 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 De fechar os olhos e descansar em paz Quem não tem tatu de vidro, que atira a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro, que atira a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro, que atira a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro, que atira a primeira pedra Na frente está um homem que se arrisca pela linha Não é tão diferente do que eu já fui um dia Se vai ficar, se vai passar, não sei Que num tiscar de olhos, lembro tanto que falei Deixei, falei, e até me importei Mas não dei nada, eu tava mesmo errada Cada um em santo azul, em sua direção Vendo de camarote, a novela da vida alheia Sugerindo soluções, discutindo relações Pensar que a verdade cabe na palma da mão Mas isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião E isso é só uma questão de opinião